Senhoras e senhores, um bom dia a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero aqui cumprimentar ao deputado Volney Weber, que está online, também ao deputado Neudi Sareta, ao deputado Coronel Mocelin, que nos acompanha aqui na sala das comissões, enquanto aguardamos a chegada dos senhores deputados, mas como já temos coro, eu quero iniciar submetendo para discussão a votação da ata da reunião anterior desta comissão, cuja ata já foi enviada previamente a cada gabinete dos senhores membros desta comissão. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, declaro aprovada a ata da reunião anterior. No expediente, nós temos aqui uma moção de apelo vindo da Câmara de Vereadores do município de Massaranduba, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Rural e também ao Ministério da Agricultura, aos deputados, senadores, busque alternativas que possam amenizar as dificuldades enfrentadas pelos risicultores do Estado de Santa Catarina. Temos também a moção de apelo número 12 de 2022 da Câmara de Vereadores de Tunápolis, para que seja procedida a ampliação do crédito especial disponibilizado, estendendo a concessão do rebate do programa Reconstrói Santa Catarina a todos os inscritos ou enquadráveis no Pronaf. Essa moção também será encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura. Moção de apelo da Câmara de Vereadores de Cunhataí, apelando ao Governo Federal para que elabore decreto em benefício dos agricultores que não foram contemplados pelo Decreto 11.029 de 2022, com relação do rebate das operações de crédito rural do Pronaf. São essas moções e, na ordem do dia, nós temos hoje dois projetos de lei. Um deles, o projeto de lei 018.6 de 2021, cujo relator é o deputado Coronel Mocelinha, que eu peço que faça o seu relatório. Bom dia, presidente. Bom dia, novos colegas, a todos que nos assistem. Eu tenho apenas um projeto de lei para relatar, que é o PL 218.6 de autoria do deputado Fabiano da Luz, que veda a exigência de atestado médico das pessoas que adotam um estilo de vida baseado no vegetarianismo ou no veganismo, aos alunos da Rede Pública de Educação Básica do Estado de Santa Catarina. Na justificativa, o autor argumenta o seguinte. A Lei Nacional nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e a Resolução 26, de 17 de junho de 2013, do Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, dentre outras, segue as seguintes diretrizes. A. O emprego de alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e o seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica. E. B. A universalidade do atendimento dos alunos matriculados na Rede Pública de Educação Básica. Esse projeto, ele passou na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado. Ele passou na Comissão de Educação, Cultura e Desportos, que também teve aprovação. Passou pela Comissão de Saúde, que também foi aprovado. E agora, os autos chegam aqui na Comissão da Agricultura e Política Rural, que eu fui designado como relator. Das análises dos autos, com enfoque nas disposições contidas no artigo 75.2M da Rialesc, que retrata a prestação de serviços públicos e fornecimentos de insumos, reputo que a norma projetada atende ao interesse público, porquanto coaduna com a norma federal no sentido de prover uma alimentação saudável, que compreende o uso de alimentos que respeitem especialmente a cultura, a tradição e os hábitos dos alunos e da família, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos. Isso posto, com fundamento nos artigos 144.3, 146.1 e 149, parágrafo único, todos do regimento interno desta Casa, eu voto no âmbito deste colegiado pela aprovação do projeto de lei nº 218.6 de 2021. Era isso, presidente. Muito obrigado, deputado Mocelin. O voto é pela aprovação ao PL 018.6 de 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, a quem eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agradecendo ao deputado Mocelin, passo a palavra agora ao deputado Neudi Sareta para que ele possa relatar o projeto 077.0 de 2022, de autoria do eminente deputado Altair Silva. Senhor presidente e senhores deputados, eu gostaria de solicitar a gentileza, deputado presidente, se nós pudéssemos retirar e deixar esse projeto para a próxima reunião da comissão, para tirar de pauta. Pois não. Sim, deputado Mocelin. A seu pedido, acho que não há nenhuma manifestação contrária a isso. Concordamos, então. E fica para a próxima reunião. Fica retirado de pauta o PL 077.0 de 2022. Consulto os senhores deputados se existem algum outro assunto que queiram trazer a pauta ou em discussão ou a informação a esta comissão, tendo em vista já se esgotarem os projetos a serem relatados. Bem, não havendo, nós gostaríamos aqui, então, de apenas trazer a informação e também o convite àqueles deputados que tiverem interesse em participar. Esta comissão também recebeu o convite do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do ministro Marcos Montes, para a cerimônia de lançamento do Plano Safra 2022-2023. O evento acontecerá no dia 29, portanto, no dia de amanhã, às 17 horas, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Eu acho que é um momento importante, porque é a base do financiamento da agricultura do país. O projeto vai investir este ano, Coronel Mocelin, 330 bilhões de reais em diversas atividades no agronegócio brasileiro e também na agricultura familiar, de tal forma que fica aqui o registro e também o convite para aqueles deputados que puderem ou que tiverem interesse em participar do lançamento do Plano Safra 2022-2023. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a participação de todos os senhores membros desta comissão. Muito obrigado e um bom dia a todos.